Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunha de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3, Hot Max Milhas. Pois é, continua a saga dessas empresas dando trabalho para os consumidores que acreditavam nessas empresas. A Hot Milhas mandou e-mail mandando os clientes que vendiam milhas a mentir para as companhias aéreas e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que vocês sabem como que a Hot Milhas e Max Milhas trabalham com a venda de milhas e as outras empresas que compram milhas também. Mas o relato aqui vai ser sobre a Hot Milhas e eu também tenho que passar a minha situação que aconteceu quando eu vendi milhas em 2021, antes que vocês falem, ah, mas ele também vendeu. Não, eu vendi por algum motivo. Vou explicar para vocês. O nosso canal sempre foi voltado para bancos, cartões e investimentos. E quando houve a pandemia, explodiu essa situação de milhas e cartões e, entre outras, operações voltado ao mercado financeiro. E todo mundo que está com essa área entendeu um pouco mais e foi buscar mais informações sobre os assuntos. E nós não trabalhávamos com essa operação de milhas. Por quê? Nosso canal não tinha esse objetivo de ficar transformando essas operações de milhas da forma que foi transformada. Por isso a gente segurava essas informações. Mas dentro dos nossos grupos, a gente passava as informações para todos os usuários. Pois bem, para que eu entendesse como que a Hot Milhas operava e como esses grupos incentivavam a venda de milhas, eu tinha que entrar nesse jogo. Então o que eu fiz? Eu peguei algumas partes das minhas milhas que eu tinha da Latam, da Azul e da Smiles, e eu operei as três para que eu entendesse como funcionava nas três empresas a forma que eles agiam com cada uma. Então é como se fosse uma arapuca que eu fiz para cair, eu mesmo, e entender a operação dessas companhias. Bem, vendi minhas milhas da Latam, da Azul e da Smiles, e para minha surpresa houve uma consulta do SPC para saber uma análise de crédito que eles fizeram a Hot Milhas. Até aí tudo bem. Quando eles me pediram meus documentos pessoais e pediram a minha senha de resgate, eu já fiquei meio insaviado, porque como que pode uma empresa idônea pedir senha do cliente e senha de resgate, o meu telefone, meu e-mail, e falar para mim que vai mudar o meu e-mail e meu telefone. Talvez hoje, hoje eles não façam mais isso, mas naquela época, em 2021, eles fizeram. Eles pegaram o meu e-mail, alteraram o meu e-mail para um código que eles geraram e colocaram o meu telefone e o telefone deles no meu cadastro. Como eu sabia a senha que eles me deram e também me deram o telefone que eles estavam usando, eu tinha como entrar e saber o que eles estavam fazendo. Mas o poder estava na mão deles, porque eles tinham acesso a meus dados todos. E-mail, telefone, senha de resgate e tudo mais. E naquela época, em 2021, mandaram esse e-mail que vocês estão vendo aí e também mandaram essas imagens que a Latam alterou os dados que foram eles. E vocês podem observar que o telefone foi alterado por eles, não por mim. 31 é Minas, eu sou São Paulo, 011. E houve essas mudanças todas no meu cadastro. Hoje, talvez, eles não façam mais isso, mas eles têm acesso aos seus dados também, com senha de resgate, senha de saque. Pois bem, fizeram as operações e um dos funcionários naquela época me ligou e falou sim para mim para o telefone. Não foi por escrito, foi para o telefone. Se a companhia era te ligar, você fala que você doou as suas milhas para parentes, amigos e colegas. Eles não vão te ligar, mas se te ligar, você fala isso. Foi assim que eu fui orientado pela Hot Milhas. Quando foi agora, devido a esse boom que aconteceu com a Hot Milhas, Max Milhas, 1, 2, 3 Milhas, o grupo coligado, vocês sabem que a Hot Milhas não está pagando as pessoas que venderam milhas. A Max Milhas tampouco. E a 1, 2, 3 Milhas, elas estão cancelando passagens de hotéis das pessoas que compraram devido a essa ação que eles tiveram aí com a recuperação judicial, dando a eles essa imunidade aí praticamente de não ser cobrado e coisas afins. Pois bem, vamos dar uma olhadinha para vocês verem o que aconteceu na CPI das Pirâmides Financeiras, que eles estão sendo acusados a Hot Milhas, Max Milhas e 1, 2, 3 Milhas. Nós publicamos no nosso blog essa matéria que veio também da CPI das Pirâmides Financeiras, onde mostra essa situação aí. Vamos dar uma olhadinha? E talvez vocês se... também... essa matéria, ela se encaixa ao que vocês estão passando também por elas. Vamos lá. A CPI das Pirâmides Financeiras exibiu um e-mail atribuindo a Hot Milhas, sistema de milhagem a da 1, 2, 3 Milhas, em que pede para clientes mentirem, caso sejam procurados, pelas companhias aéreas para as quais foram emitidas as passagens. Elas são orientadas a não dizer que as milhas foram vendidas. importante, caso a companhia aérea entre em contato com você, deverá informar que doou suas milhas para algum amigo ou parente e que está ciente de todas as utilizações. Aí você vê lá, o Fernanda da Silva de Oliveira, fernanda.oliveira.hotmail e tal, 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 né? E aí mostra também, é de Fernanda, que é da Hot Milhas, né? Para a pessoa que vendeu, né? Então tá lá, boa tarde senhora, sua cotação de 175 mil milhas da Latam foi liberada para utilização, e aí tem todas as informações do e-mail, né? E aí tem esse vídeo da Pirâmide Financeira, eu não vou expor o vídeo aqui, mas caso vocês queiram ver, é só clicar no nosso blog, altarendablog.com.br, que você assiste na íntegra o vídeo referente ao assunto. E logo em seguida tem o que aconteceu. O modelo de negócio dos 3 milhas consiste em vender passagem para o cliente e o bilhete a ser pago com milhas adquiridas de outra pessoa. Os integrantes da CPI entendem que os e-mails revelam má fé da empresa. É crime básico e configurado. Não pode pedir para a pessoa mentir. O e-mail é criminoso. Presidente da CPI, Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, né? Os advogados da 123milhas, Eugênio Pacelli, preferiu não comentar a revelação, revelações da CPI, tá? E logo depois tem, ó, você precisa saber, não deixe de ler, né? As milhas objet... Olha lá, o que a Hot Milhas mandou, né? As milhas objeto de negociação serão utilizadas em emissões de passagens. Fique atento às ligações telefônicas. As companhias aéreas podem entrar em contato com você para confirmar emissões de passagens aéreas. Você deve confirmar a utilização das milhas para a emissão das passagens, mas não deve informar as milhas foram vendidas. Você deve informar que doou para um parente ou amigo. Isso foi a Hot Milhas que mandou, cravou literalmente a sua sentença. Porque aqui eles fazem justamente o que eu falo e divulgo nesse canal há sete anos, falando para vocês não venderem milhas, porque milhas não devem ser vendidas, né? Para esses efeitos, tá? Logicamente que se você tem um programa de fidelidade do C6 Bank, do Banco BRD, da Porto Seguro, e eles trocam as milhas por cashback na fatura, dinheiro para você trocar por gasto do cartão de crédito, é uma operação interna dessas empresas entre si, e não de programa de fidelidade de companhias aéreas. Então não está envolvendo companhias aéreas, e sim o próprio programa, né? Por exemplo, você não consegue pegar as milhas do Curtaí, as milhas do C6 Bank, e vender para a Hot Milhas, né? Então é nesse sentido que eu estou falando para vocês. Vocês não podem fazer isso nesses programas de fidelidade, mas da companhia aérea vocês acabam podendo. E há casos, por exemplo, se você pudesse vender as milhas do C6 Bank e do BRD para a Hot Milhas, você teria que passar a senha do seu banco, para eles terem acesso ao seu banco. Você teria coragem de fazer isso? Não. Mas como é de companhias aéreas, acaba que a gente tem a coragem de fazer isso, né? Como é de banco, nós não queremos fazer, mas quando é de outras coisas, podemos fazer, né? Então a gente entende o peso das duas medidas referentes à situação? Esse meio é gravíssimo. E aí você observa agora o meu, né? Dá uma olhadinha no meu aí. Alteração de telefone realizado, né? Está vendo? 31-9 é o telefone da Hot Milhas. Eu deveria até expor aqui para vocês verem que é deles, né? Mas eu não sei o que, né? Aí vocês podem ver lá meu e-mail, ó. E-mail realizado, Leandro. Está vendo? 07-29. É eles que alteraram o meu e-mail. Depois você vê lá, ó. Alteração de e-mail realizado com sucesso pela Latam, né? Alteração de telefone realizado também. E no dia 9 do 6 do 21 eu cobro a Hot Milha o seguinte. Bom dia. Houve uma mudança de telefone do meu cadastro impedindo que eu tenha acesso ao mesmo. Favor alterar urgente meu cadastro para o telefone 11 e tal sem enviada ou irei fazer o pedido de bloqueio. Então o que acontece? Aí passaram os três meses, né? Que nós temos que deixar eles terem acesso a três meses da conta. Depois eles pedem mais três meses caso eles não consigam emitir minhas milhas, né? As passagens com as minhas milhas. Então eles pedem três meses, depois mais três meses. E tem outros e-mails aqui que falam desse assunto. Mas eu quis mostrar para vocês aqui a gravidade da situação. Porque não é brincadeira, né? Você passar seus dados pessoais da forma que é para a Hot Milhas e também para as outras empresas. Então quando nós temos que passar senha de resgate, senha de saque para as empresas, nós somos coniventes e estamos aceitando isso, né? Então o risco que nós estamos correndo em passar senha de saque, senha de resgate é gravíssimo. E só lembrando que eu não concordo com venda de milhas, tampouco você trabalhar com o estoque das milhas para poder vender paralelo em fundo de quintal também milhas. Apenas eu estou mostrando para vocês que eu tive que entrar nesse jogo para entender como funcionava. E aqui estão as provas que eu estou mostrando para vocês. A Hot Milhas altera sim o e-mail, pelo menos o meu foi alterado. Altera o telefone, foi alterado. E também pede senha de saque e de resgate para poder emitir as milhas no seu nome, falando que foi você. E na verdade foi eles que emitiram para outras pessoas. Só que o cliente não sabe disso. Quem compra da 1, 2, 3 milhas nas passagens não sabe que foi emitido com milhas. Então esse é o problema. Esse é o maior problema quando você está nesse jogo. E o risco é muito grande. Tanto que essa pirâmide financeira segundo a CPI, você observa aí, quebrou. Ela desmontou. Por que desmontou? Porque as companhias aéreas não facilitou aquelas passagens promo, as passagens flex. Não reduziu o preço das passagens. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que comprou passagem para Roma a 1.200 reais e de volta. Como que você compra uma passagem e de volta para Roma com passagem promo ou flex desse sem saber a data que você vai viajar? Foi isso que aconteceu. Não tem como emitir passagem a esse preço. Imagina uma pessoa que pagou 1.200 reais. Hoje uma passagem para Roma está 3 mil reais o dobro. Você acha que a companhia aérea bancaria isso? Não. Mesmo que ela lucrou com esse dinheiro que vendeu aí de 150 mil passagens, 200 mil passagens, 300 mil passagens, o lucro não fecha a conta. O lucro ganhado não bate o valor que hoje está. Então houve uma elevação do preço das passagens e eles acreditavam que devido à pandemia que tudo ia baixar, que ia ser um caos total na companhia aérea para viagens, que eles iam com a preço de banana. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, quando acabou a pandemia, todo mundo quis viajar. Estava tão cansado, esgotado. E aqui no canal até eu falava quando acabar a pandemia vai ser um boom de viagens porque o pessoal vai querer viajar mesmo. Então eu não sei que especialista que é esse, da 1, 2, 3 milhas, Hot Milhas e Max Milhas que calcularam isso porque nós aqui do canal, que não somos especialistas na área de viagens, nós sabíamos que ia dar um boom para a companhia aérea. Nós falamos aqui no canal que o pessoal vai voltar e vai viajar que nem água. Abre a torneira e cai água. Seria a mesma coisa isso. Você abre o guichê, está desovando ali passagem aérea. De tanto que está barato. E realmente as pessoas compraram muitas passagens baratas com milhas direto pela companhia e muitos compraram dinheiro também parcelado, acharam promoções e acabou viajando. Então todo mundo mordeu um pouquinho das companhias aéreas, agências de viagens e a Hot Milhas que fez essa situação de passagens pró-órum e flex acabaram tomando essa situação aí que chegou a esse ponto que chegou de entrar com uma recuperação judicial, não conseguir honrar os pagamentos de passagens aéreas, demissão em massa de funcionários para todas as companhias, Hot Milhas, Max Milhas, 2, 3 milhas. E hoje nós estamos vendo a situação que chegou para todo mundo aí. Muitos falam que não vão receber, outros acham que essa recuperação judicial pode ser uma farsa. Então eu quis trazer isso para vocês, para que vocês soubessem, então, referente ao que vem acontecendo. Então tem e-mails aí que provam o que a Hot Milhas fazia, tem meus prints aqui também que eles faziam isso. e é mais um alerta para a gente, mais um alerta para tomar cuidado com os seus dados pessoais. Tem muitas reclamações na internet, já tem passagens aéreas, companhias aéreas cancelando conta de clientes, ou seja, o cliente cancela a passagem do cliente que comprou da 1, 2, 3 milhas, que foi com as milhas dele, de raiva, de ódio, vai lá e cancela a passagem do cliente. A companhia aérea está cancelando a conta das pessoas também. Então já tem casos aí, da Smiles está bloqueando a conta das pessoas, da Latam bloqueando, da Azul bloqueando contas de clientes e tudo leva a crer que é referente a esse envolvimento com a 1, 2, 3 milhas, Max Milhas e Hot Milhas. Fique atento, cuidado, preserve seus dados, troque senha, troque seu e-mail dessas agências que você participou, e eu sugiro vocês trocarem e-mail e senha dos seus logins de acesso das companhias para não ter problema, tá? Evite problema para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços então. Cavaleiro de Ouro, um grande abraço. Fernando Queiroz, um grande abraço. Antônio Souza, um grande abraço. Diego Cunhas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.